É a fonte do funk, tá bom? Eita, fio, mais um mandelão Tá, tá, aquecimento Tá, aquecimento Aquecimento, bota as duas mãos no chão É limpi, é limpi no bundão Eu dou catuca so catuca So catuca Cato catuca Cato catuca Cato caton Vas c'tuzi nobe chegando Vai bo lévi Vai Tô com a zé, tô com a bolha哩 Eu tô garotando zico, lanche, boa roque T Helena, filho de corretão E aí, Padre, arugazando bem E aí, vem e vem E aí, vem Ê, Ê, Ê Ei, velinizinho É o bravo de novo Gruninho wię Tá, tá, aquecimento, tá, aquecimento, aquecimento, bota as duas mãos no chão Ela empina o bundão Eu dou catuca, dão catuca, dão catuca, dão catuca Vai ser doze, dobe chegando, vai pro leve Vai bola, fica com Z4 Vai bola, fica com Z4 Vai bola, fica com Z4 Eu dou catuca, dão catuca Tchau, tchau